Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre a bala Eu já estou me referindo ao bonde do Met Fala Ao bonde do Met Fala Ao bonde do Met Fala Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre a bala Eu já estou me referindo ao bonde do Met Fala Ao bonde do Met Fala Ao bonde do Met Fala 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 Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre a bala Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre a bala Eu já estou me referindo ao bonde do Met Fala Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre a bala Esse bonde é sinistro, esse bonde sempre a bala Eu já estou me referindo Eu já estou me referindo ao bonde do Met Fala Eu já estou me referindo ao bonde do Met Fala Eu já estou me referindo ao bonde do Met Fala